Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um boletim informativo aqui no canal dos aposentados e pensionistas. Hoje a gente vai dar início a uma live mais do que especial, recheada de informações para vocês que nos acompanham, informações diretamente de Brasília com confirmação dos pagamentos do 14º salário do INSS nesse mês e a antecipação do 13º salário para abril. Juntamente com a margem dos 5%, o ministro Onyx Lorenzoni acaba de confirmar essa informação para todo o Brasil. A gente vai acompanhar com exclusividade, a nossa equipe recebeu diretamente de Brasília essa confirmação e vocês acompanham com todos os detalhes agora essa informação. 14º salário, 13º e margem dos 5%. Veja todas as novidades e você acompanha comigo sim, todas essas informações são notícias muito importantes, envolvem os três principais assuntos do INSS para esse ano de 2022 e por isso que você precisa assistir essa live para entender, para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer com o seu benefício agora, todas as mudanças que vão acontecer também e que já estão acontecendo e por isso o nosso editor vai soltar agora a vinheta de abertura. Na sequência a gente já inicia aqui o nosso boletim INSS com todas essas informações e eu peço para que você acompanhe até o final para entender tudo o que está acontecendo, todas as mudanças, a liberação do 14º salário, antecipação do 13º e também a margem dos 5% diretamente de Brasília com o ministro Onyx Lorenzoni dando todos os detalhes sobre esses projetos. Solta a vinheta aí, editor! Certo amigos e amigas, já estamos de volta prontos para iniciar aqui o nosso boletim informativo, eu já estou aqui com todas as informações que eu vou passar para vocês, tudo separado, eu separei aqui informações importantíssimas de utilidade pública para todos os aposentados e pensionistas do INSS, então já chega chegando aí, vai participando aqui da nossa live igual você sempre faz, já chega deixando aí o seu comentário, o seu like, deixa escrito a sua opinião e claro comenta aí de onde você está acompanhando aqui a nossa live que eu vou ler os comentários de vocês daqui a pouco, beleza? Olha só pessoal, antes de passar todas as informações para vocês, eu preciso repassar aqui agora que eu recebi essa informação de um novo projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, mas não beneficia vocês aposentados não, tá? Muito pelo contrário, de certa forma acaba até prejudicando e vamos entender melhor sobre o que se trata esse projeto que já foi aprovado e se trata das perícias médicas, pessoal. Olha só, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira do dia 15, um projeto de lei que determina que as perícias feitas em processos envolvendo benefícios do INSS devem ser custeadas pelo polo derrotado na ação judicial. A proposta vale para benefícios assistenciais a pessoas com deficiência ou por incapacidade laboral, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. No Senado, a proposta era completamente diferente, pessoal, e obrigava o governo federal a pagar até o fim de 2024 as perícias médicas em processos judiciais sobre esses benefícios. Como o texto foi modificado, ele precisará retornar agora para análise dos senadores lá no Senado Federal. Ao fazer as mudanças, o relator na Câmara dos Deputados, que é o deputado Irã Gonçalves, apontou a necessidade de encontrar logo uma solução para esse problema. E a solução, pessoal, é de que agora você aposentado, você pensionista, pode ser cobrado pelas perícias médicas realizadas, tá? Isso mesmo não vai ficar mais por conta da Justiça Federal nem pelo governo federal. Agora, quem vai bancar essas despesas ficará entre o INSS e o autor da ação, ou seja, você beneficiário. Quem vai bancar essas despesas ficará entre o INSS e o autor da ação, que será o beneficiário. E quem perder a ação, será o responsável pelo pagamento. Claro, se comprovado que o segurado tem condições financeiras de financiar os custos, tá bom? Uma informação bem rápida, mas muito importante repassar isso para vocês, porque é um projeto, né? Um assunto de interesse dos aposentados e pensionistas e que foi aprovado agora, nessa semana, e muita gente não estava sabendo disso. Inclusive, eles fizeram meio que as escondidas, né? E a nossa equipe acabou de receber essa informação que saiu lá no dia 15, tá bom, pessoal? Agora, eu vou deixar com vocês, diretamente de Brasília, o Ministro do Trabalho e Previdência, a Onyx Lorenzoni, passando todas as informações para vocês a respeito da antecipação surpresa do 13º salário para os meses de abril e maio, falando a respeito também do 14º salário e da margem social do 5%. Ele passou todas as explicações, todas as informações, você vai entender tudo o que vai acontecer com esses projetos agora, nos próximos dias. Então, assista ao vídeo com muita atenção, muito importante essas informações e, na sequência, eu já volto passando para vocês todos os detalhes desses projetos. Na tela. Nós temos ainda a medida provisória dos consignados, que é muito importante, é um pedido que os aposentados têm feito. Eu quero só explicar. Até dezembro, havia uma legislação que permitia que fosse 35% a mais para o consignado e mais 5% para o que tem de crédito. Nós vamos voltar agora, porque ela caiu a partir do primeiro de janeiro, voltou a regra anterior, que é 30% para o consignado e 5% para o campeão de crédito. Então, é um clamor muito forte dos apresentados, nesse sentido. Esse consignado beneficiaria algo de 35% a 40 milhões de pessoas. e nós vamos ampliar, além do regime geral da Previdência, podendo apresentar os pensionistas, estamos trabalhando também para incluir aí o DTC, o Auxílio Brasil e outras faixas, para quê? Para que a gente possa permitir que essas pessoas tenham acesso a um crédito mais facilitado e mais barato. E, por fim, o assunto da nossa conversa, a antecipação do 13º, que nós já fizemos com os nossos apresentados, que nós fizemos em 2020 e 2021, e nós queremos ver se nós conseguimos fazer o pagamento entre abril e junho, na totalidade, fazer também dois pagamentos, um entre abril e maio, e outro entre final de maio e junho. E aí nós vamos alcançar mais 30,5 milhões de beneficiários com 55 bilhões. Certo, meus amigos e minhas amigas, como vocês acompanharam, anunciado pelo ministro Onyx Lorenzoni, antecipação do 13º salário, e como o áudio não estava muito bom, vocês acompanharam aí, o áudio estava um pouco travado, não dava para entender muito bem o que o ministro falou, mas eu vou explicar então sobre esses projetos, como eles vão funcionar, quais são as datas oficiais de pagamento do 13º e do 14º, agora, para essa antecipação. E prepare aí sua conta, que nos próximos dias o dinheiro já vai cair aí para vocês, meus amigos. Olha só, o governo federal vai anunciar na quinta-feira um pacote com o qual pretende injetar 165 bilhões de reais na economia até o final de 2022, e que inclui quatro iniciativas. A liberação de recursos das contas do FGTS, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, que é o que a gente vai falar agora, a criação de um programa de microcrédito digital e também a ampliação de empréstimos consignados, que é a margem social dos 5%, e também o 14º salário, que a gente já vai falar sobre isso, tá bom? De acordo com as fontes ouvidas pela Reuters, o chamado Programa de Renda e Oportunidade é preparado pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Ele mira colocar recurso aí nas mãos dos trabalhadores até o final de 2022, ano eleitoral, em que o governo está empenhado em estimular a economia. O lançamento dessas medidas vai ser feito em um evento agora no Palácio do Planalto, tá nesta quinta-feira. O lançamento das medidas será feito em um evento no Palácio do Planalto, e é parte dos grandes anúncios que o governo pretende fazer nos próximos dias, período em que pelo menos oito ministros se preparam para deixar os cargos, e concorrerem nas eleições desse ano. E um deles está Onyx Lorenzoni, que será candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Olha só, pessoal, dos recursos previstos, pelo menos 30 bilhões de reais virão da liberação do FGTS para 49 milhões de brasileiros, com valores de até mil reais por pessoa, em uma reedição de medida adotada pelo atual governo em 2020, como ação de enfrentamento à crise gerada pela pandemia da Covid-19. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia defendido a medida, deixando claro que a intenção é tentar acelerar a economia e também ajudar aí quem precisa de dinheiro para pagar as contas. E a grande novidade do INSS agora que pegou todo mundo de surpresa, olha só, outros 55 bilhões de reais são da antecipação do pagamento do 13º salário, medida que também foi tomada em 2020 e 2021 em meio à pandemia. Dessa vez, a ideia é que os pagamentos divididos em duas parcelas sejam pagos aos aposentados entre abril e junho desse ano, podendo então dar mais um fôlego ao governo para enfrentar o pleito. E o que disse o ministro na entrevista quando anunciou a antecipação, e agora eu peço a total atenção de vocês que estão nos acompanhando, foi de que os pagamentos desse 13º salário antecipado vão vir na conta a primeira parcela entre os meses de abril e maio e a segunda parcela entre os meses de maio e junho, tá bom? Então, antecipação confirmada para vocês aposentados, já anunciada pelo governo federal para o próximo mês, começa então em abril essa primeira parcela e termina lá em junho, tá bom? Também, juntamente com o 13º salário, a gente recebeu informação de que o projeto do deputado federal Ricardo Silva, o projeto da ampliação da margem dos consignados para 40%, já está tramitando de forma decisiva na Câmara dos Deputados. E é mais um projeto aí que pode chegar na conta dos aposentados, que já vão poder fazer uso então dos empréstimos com as taxas de juros menores até o final do ano de 2022. Já vai ser aprovado, está em forma conclusiva na Câmara dos Deputados e depois sim, então vocês aposentados poderão fazer uso desses empréstimos. Já quanto ao 14º salário, a nossa equipe recebeu informações diretamente de Brasília de que sim, o projeto finalmente vai entrar na pauta e vai ser votado agora nesse mês. Isso veio através de uma confirmação de um dos principais deputados federais que estão por trás desse projeto do 14º, e ele confirma que sim, o 14º salário está pronto e vai entrar na pauta para ser votado agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Realmente ótimas informações, né? Muito bom aí ver o jogo virando e que finalmente os aposentados estão sendo ouvidos, os parlamentares estão dando voz para os aposentados do Brasil e isso significa muita coisa para a gente, né? Por isso que a gente está todo dia aqui trazendo informações para vocês, por isso que não pode parar nunca essa nossa luta e que você deve fazer parte também se inscrevendo no canal e compartilhando as nossas lives aqui, porque é muito importante quanto mais gente se inscrever, quanto mais gente lutar junto conosco, maiores são as nossas chances de vencer e juntos a gente vai conquistar muitas coisas ainda, né? Agora eu já quero pedir a você beneficiário da Previdência que acompanha essa live nesse momento, eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal e ativar aí o sininho das notificações para receber todos os dias as últimas notícias sobre o INSS. Aqui já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas que fazem parte dos nossos canais e claro que você não pode ficar de fora porque é somente aqui onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos também. Pessoal, obrigado pela presença de cada um de vocês nessa live para mais notícias sobre o INSS e sobre o seu benefício e esteja inscrito aqui no canal com o sininho das notificações ativado porque é aqui onde você encontra todos os dias as principais notícias e novidades sobre o INSS com informações de confiança e credibilidade. Um forte abraço para todos vocês e nos vemos então na próxima live. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho